É, Drico Luiz, o vovô estava off hoje, mas não escapou da resenha na comemoração, confere aí. E aí, gostou? O cara tomou umas três vizcas boas ali e no final dizem aí que não tomou conhecimento do vovô, mas você ainda pode se inscrever no canal, deixar o like se gostou, o dislike se não gostou e compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais. Muito obrigado pela moral, um cheiro, saudações de todos.